está o Teresina Diário e da TV Teresina Diário. A partir de agora está no programa Entrevista, desse portal que tem muita credibilidade e confiança para você. E no programa de hoje, aqui em um dos espaços do Grand Hotel Arrei, estamos recebendo o Diogo Martins, ele que é superintendente estadual do Banco do Nordeste. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, bom dia. Diogo, vamos falar a respeito dessa novidade, que o Banco do Nordeste está oferecendo 95% de desconto para a quitação de dívidas. Como que funciona? O Banco do Nordeste lançou essa campanha de regularização de dívidas. E são três formas diferentes e públicos diferentes que a gente pode fazer essa renegociação de dívidas. São mais de 75 mil clientes que são enquadrados e que a gente pode fazer uma diferenciação em três públicos. Um é o público que tomou recursos internos do Banco, que pode, dentro dessa campanha de regularização, e que está lá em prejuízo há mais de dois anos, a gente pode fazer todo um desconto que pode chegar até 95%, dependendo das garantias que ele possua e dependendo da natureza das operações que eles têm. Então, nós temos aí essa possibilidade. Temos também a possibilidade da Lei 14.66. A Lei 14.66 beneficia os clientes que tomaram recursos do FNE, que é o Fundo Constitucional de Finançamento do Nordeste, que tem um prazo de contratação há pelo menos sete anos, há pelo menos sete anos, e que estava em atraso no dia 31 de outubro de 2021. Então, esse pessoal que se enquadra dessa forma, isso, tanto o público urbano quanto o público rural, ele se enquadra nessa lei, nessas características. Então, a gente pode dar desconto de até 90%, respeitando, é claro, o limite, que é o limite que a gente chama do valor que foi tomado. O valor que foi tomado. Então, se a pessoa tomou R$ 6.000, ele pagou R$ 1.000 de principal, então, ele vai pagar, no mínimo, R$ 5.000. Então, ele vai pagar pelo menos o valor de principal que ele levou. Então, essa Lei 14.66, ela permite isso. Nós temos também outra lei, que é a 14.275, que retornou os benefícios da Lei 13.340 para os agricultores familiares. Esses agricultores que estão lá no semiárido, eles podem liquidar dívidas, que foram contratadas na operação até 2011, podem liquidar dívidas com desconto de 95%. São dívidas oriundas do recurso do FNE, da agricultura familiar. Então, você agricultor familiar que contratou operações de crédito até 2011, você pode liquidar dívida com 95% de desconto se você se encontra no semiárido. Se for fora do semiárido, 90% de desconto. Tem uma repartição que a gente chama de repartição de saldo. Quem contratou até R$ 15.000 tem esses descontos. Acima de R$ 15.000, até R$ 35.000, ele tem um outro tipo de desconto. E aí vai graduando até chegar em R$ 100.000. Então, tem toda uma disponibilidade. As agências do banco estão preparadas para receber essa demanda. Você também pode procurar os nossos parceiros no município, porque nós temos 20 agências no Estado, Tiago. E aí, assim, essas 20 agências, mas são 224 municípios. Então, mas cada agência, cada agência tem um parceiro que tem lá no município onde não tem agência. Que você pode procurar o EMATER, pode procurar a Secretaria de Agricultura, pode procurar também o Sindicato dos Produtores Rurais, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que você consegue aí um contato com um agente de desenvolvimento do banco, com um gerente de negócio do PRONOF do banco. E nós temos aí várias ferramentas também para agilizar essa renegociação. Você tem ideia? Não precisa assinar aditivo, é só um carimbo, é uma manifestação. É uma facilidade para essa questão, para o agricultor familiar, para a gente resolver essa questão das dívidas do agricultor familiar, para que ele possa limpar o nome dele, voltar a ter dignidade e de buscar um novo crédito. Porque passaram por algumas dificuldades climáticas, pandemia, por tudo isso, e por isso o Banco e o Congresso Nacional e o Presidente da República teve aí uma sensibilidade de fazer, de sancionar essa lei para poder disponibilizar essa lei para os agricultores familiares. Além disso, quais são as outras facilidades e benefícios que o Banco do Nordeste está oferecendo aqui já nessa questão de final de ano para seus clientes? O Banco tem trabalhado muito forte esse ano. O Estado do Piauí já recebeu em torno de 2,9 bilhões de reais com o FNE, dos recursos do FNE. Nós estamos trabalhando para aplicar pelo menos 4 bilhões de reais com esse recurso. Então, é uma gama de recursos muito grande e estamos trabalhando para chegar a 6 bilhões em todas as fontes de recursos. Isso é fruto do trabalho muito árduo das agências, dos nossos colaboradores e também da demanda pelo crédito dos nossos clientes. Então, a gente tem todo um apreço aos nossos clientes, a gente tem todo um entendimento, porque faz parte da nossa missão, que é desenvolver a região, que é desenvolver o Estado do Piauí. E por falar em crédito, uma questão muito forte do Banco do Nordeste, que as pessoas procuram muito, o Crede Amigo, tem alguma novidade? Como é que está essa questão? O Crede Amigo é um programa maravilhoso que o Banco criou lá em 1998 e que tem impactado a vida de muitas pessoas. No Piauí, no ano passado, foram 426 mil pessoas que foram atendidas pelo Crede Amigo. E esse ano nós estamos trabalhando muito forte uma parte de renegociação de dívidas também por conta desse período de pandemia que houve um descolamento da inadimplência, mas nós estamos trabalhando também fortemente o desembolso e trabalhando fortemente para poder chegar ao final do ano. Então, aquele cliente do Crede Amigo que quer fazer a renovação, que quer fazer, procure seu agente de crédito. Nós temos aí também o aplicativo do Crede Amigo que ele permite que o cliente faça, inclusive, a assinatura dos contratos digitalmente através do nosso aplicativo. Então, dá todo o histórico do cliente lá, permite que o cliente faça Pix a partir dele. Então, nós temos disponibilizado para esse nosso cliente toda essa plataforma digital que foi necessária dessa pandemia e que ela continua necessária para poder o cliente ter isso disponível para poder não perder tempo para ir às agências. Então, o banco tem disponibilizado essas plataformas digitais no sentido de disponibilizar e de oportunizar um conforto para o nosso cliente. Diogo, tem algo mais que você gostaria de acrescentar? Dizer que nós estamos aguardando. O banco tem tanto linha de crédito para financiar quem quer empreender. O banco tem toda a disponibilidade e a vontade de também fazer as renegociações de dívidas que estão disponíveis no assunto da nossa tratativa aqui. São 75 mil pessoas, 75 mil operações que podem resgatar o seu nome, que podem sair do Cerrado, do SPC. Então, assim, eu conclamo todos os internautas e os leitores do Teresina Diário que nos procurem, procurem os nossos parceiros para que a gente possa implementar implementar essa ferramenta, essas três ferramentas que a gente tem para poder regularizar a dívidas das pessoas. Então, um abraço e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui repassando essas informações. Excelente, a gente que agradece a sua participação. O programa Teresina Diário Entrevista vai ficando por aqui, mas você pode continuar conferindo toda a nossa programação através da nossa TV Teresina Diário, através dos nossos redes sociais, Facebook, Instagram e também do nosso canal no YouTube. E agradecer também ao nosso parceiro Grão Hotel, eu, a Rei, por oferecer este espaço. A gente vai ficando por aqui. Até mais.